Sacaria Malute dando a oportunidade de ter uma renda extra, trabalhar por conta, principalmente agora pro final do ano. MDF Cru pra você personalizar, vender e ganhar dinheiro. Tá aqui ó, como começar com as caixinhas, Lúcia? Olá, nosso carro-chefe, 15x15, sem divisória 2,20, com divisória 2,40. E você pode aprender a fazer tudo isso aqui com os cursos, é só ligar e se informar. Vamos mostrar os aparadores. Nós temos aparadores a partir de 99,90. Uma variedade enorme, se você quiser presentear, tem MDF pintado, viu? Mandalas, todo mundo adora, vários modelos. Vários modelos, nós temos mandalas a partir de 5,60. Aqui ó, toda essa variedade, inclusive tem as prontas também. Se você chegar aqui, gastar acima de 30 reais e pagar em dinheiro, 10% de desconto. Acesse o site pra saber dos custos e também comprar... Sacariamalu.com.br São três endereços, de domingo a domingo nessa loja aqui. General Ataliba Leonel, 2853, telefone 2950-7505. Sacariamalu. De tudo um pouco pra você. Vem.